Olha só essa história, crianças com síndrome de Down e também com lábio leporino, atendidas no Hospital Regional da Asa Norte, o Agarrã, receberam uma visita muito especial. Mais do que isso, ganharam um padrinho muito famoso. É o astro juvenil Nicky Merico, que vai financiar os projetos do hospital. Convida essa história aqui para o nosso clube, vai! Você já ouviu falar em Nicky Merico? Ele é bonito, famoso, inteligente e ainda tem algo a mais. Adora ajudar. E é por isso que eu estou aqui no Hospital Regional da Asa Norte, para mostrar para vocês de casa os dois projetos que a partir de agora, este Astro Team vai patrocinar. Durante a visita, ele conheceu as dependências do hospital, visitou e fez questão de pegar no colo as crianças assistidas pelo Chris Down, centro de referência interdisciplinar em síndrome de Down e o serviço multidisciplinar de fissurados, que são as crianças que nascem com lábio leporino. As mães gostaram da visita. Muito bom, um grande apoio, né? É que continua do jeito que está e que melhora mais ainda a saúde, né? Graças a Deus, eles dão todo o suporte e o acompanhamento necessário para essas crianças. Cada um dos meus shows, um profeta disso, 1%, half of that 1% is split between Upside Down and Smile Train. Mas isso é apenas no contrato. Eu tenho certeza que eu vou donar muito mais dinheiro, tempo, parentes, tudo isso, sabe, na minha própria causa. Esse dinheiro vai vir numa boa hora? Isso só mostra a seriedade do trabalho, né? Não só do trabalho do Chris Down, enquanto serviço público, quanto a ONG também, o Upside Down, que tem já um bastante caminho andado aí, de trabalho bastante sério nessa área. E eu acho que vai vir uma oportunidade de a gente conhecer um artista que tem um envolvimento, um engajamento social, que é coisa não muito comum, principalmente artistas jovens, e muito carinhoso, muito querido. E a gente espera que isso possa criar um efeito multiplicador. O cantor ganhou de presente uma camisa cheia de mãos, que simboliza a luta contra a síndrome de Down. Ele fez questão de vesti-la e tocou várias músicas para o público presente, inclusive uma música do seu Jorge, Felicidade. Bonita ação, né? Parabéns, Nicky Merico. Não conhecia, astro adolescente aí, né? Daquele canal, Nicky Lodian. Nicky Lodian, é isso mesmo. É isso mesmo.